O que o aluno está tentando fazer uma intervenção na escola? Os policiais estão batendo nos professores. Os policiais estão batendo nos professores, agrediram os alunos, estão querendo prender os professores por estarem na porta da escola, simplesmente tentando manter as relações com os alunos. A Sabara onde agrediu uma professora, ela está machucada ali. O que está acontecendo aqui? A escola foi ocupada pelo Grêmio contra a reorganização e a gente pediu para manter a porta da escola aberta por segurança para os nossos alunos que estão lá dentro. E aí a polícia forçou a porta, a gente pediu para eles, e as polícias ali, bateram na gente, bateram. Roubadamente, eles bateram em todos os professores aqui presentes. O que vocês vieram fazer hoje aqui na escola? Estamos com a reorganização escolar, a gente não quer fechamento de sala, não queremos a reorganização. Isso vai prejudicar toda a comunidade escolar da região que não tem escola pública suficiente para a demanda. E eles querem fechar a escola, e isso não aceitamos. Por isso que estamos aqui lutando por uma educação justa. Tem um professor lá dentro machucado! Machucado! E a polícia machucou o ser monge! Tem um professor lá dentro machucado! Covadamente, gente! Mas isso aqui precisa disso! Metralhadora, gente! Metralhadora! Metralhadora! Precisa! Matar professor! Machucaram o aluno! Machucaram o professor! Estão prendendo o professor! Ele é professor! Vai socorrer de algema! Vai socorrer de algema! Olha lá! Socorrendo de algema o professor! Seja jornalista, você pode me dar uma entrevista? Você não pode me contar o que está acontecendo porque vocês são funcionários? É você também que está acontecendo. Vai socorrer de algema o algema o algema o algema o algema o algema! Vai socorrer de algema o algema o algema o algema o algema o algema o algema!